Eu sou a grandeza do universo, as faíscas que brilham na imensidão De estrela sou chamado muitas vezes, grande sol que ilumina a escuridão E sem frescura eu espero ser chamado pra trazer a cura, preciso ser convidado Sem mais demora já estou ao seu lado, na mesma hora sem se aliviado Não há verdade que eu não vá escutar, é minha linguagem, basta ela saber falar Para ter tudo aquilo que desejar e ser agradecido a quem tem para lidar Só eu que leio todos os seus pensamentos e vejo o quanto você os tenta parar Só eu que vejo quando viram sentimentos e que não dá mais para poder controlar É nessa hora que eu chego no vento, nas estrelas e na luz do luar Venho lidar com o muro, posso o meu alento e te ajudar aos poucos a de me lembrar Não hesitem em me procurar, tenho poder e mais tudo o que precisar Só os cometas que deixam rastros no céu, as correntes, os erros que vão pro mar Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço Se as flores se misturam no espantejo, os ideais podem também se misturar. Se as cores se complementam, vocês venham das diferenças, podem se complementar. Não há melhor, não há grande, nem pequeno, em que há com o que trabalhar. Cada um fazendo o seu direito, só alegria e belezas vão brotar. Desse jardim cujo eu sou jardineiro, e de amor eu sempre vou regar. És a fonte deste amor tão verdadeiro, o meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar. Só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer, para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Se as flores se misturam nos canteiros, os ideais podem também se misturar. Se as cores se complementam nos desenhos, as diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande, nem pequeno, o que há é muito o que trabalhar. Cada um fazendo o seu direito, só alegria e belezas vão brotar. Desse jardim cujo eu sou jardineiro, e de amor eu sempre vou regar. És a fonte deste amor tão verdadeiro, o meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar. Só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Esse é um sábio procedimento para poder aumentar o seu valor. O resto é só lembrar de agradecer, para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.